Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia e te dê a paz, esse é o nosso desejo para a sua vida no dia de hoje, essa é a nossa oração, quero deixar aqui o versículo do dia, Atos 1, verso 8, que está escrito assim, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até nos lugares mais distantes da terra, testemunha, Jesus te chamou para ser testemunha, não tristemunha, que às vezes tem tanta tristemunha por aí, que está dando tão mal testemunha, é testemunha do Senhor, você é sal e luz, viva o Evangelho, eu sempre digo que em João 1 diz que o verbo foi encarnado entre nós, Deus não salvou o mundo com o verbo desencarnado, o verbo teve que encarnar, da mesma forma a palavra tem que ser encarnada a você, para que você seja luz do caminho, para que você seja abrigo para aqueles que estão vivendo um sol causticante na vida, então Deus te chamou, você foi chamado para ser missionário no Senhor, na obra de Deus. Muito bem, hoje no Antenado Nacional vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, um tema pertinente que nós amamos, a igreja tem como centro regra de fé a palavra de Deus, e para participar do programa de hoje, ela que é pastora da Igreja Metodista Pacharel em Teologia, licenciada em Artes Visuais pelo Centro Universitário Metodista Bennett, é mestre em Teologia na PUC-Rio e professora também de Artes, Glaucia Mendes, bem-vindo ao Antenado Nacional Geral. É isso aí pessoal, a gente está muito feliz de estar reunido nesse dia, para a gente conversar um pouco, e você que está aí nos assistindo, não perca, porque com certeza esse programa vai ser muito bom. Ele também, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil no bairro de Vilar, Carioca, Rafael Brito, bem-vindo ao Antenados na Geral. Graças a Deus, pastor Pablo, é uma alegria muito grande poder retornar à casa e poder estar dissertando sobre um tema tão relevante, tão importante, que é falar das Escrituras Sagradas. Ele também, que é pastor auxiliar na DEVEC Sede, bacharel em Teologia, coordenador do curso de formação de educadores cristãos da DEVEC, Fernando Bessler. Bessler, bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, é meio complicado mesmo, meu nome. Mas eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, Pablo, ladeado por pessoas tão ilustres como os nossos irmãos, nossos pastores e pastoras. Espero contribuir aqui para esclarecimento do povo de Deus sobre esse assunto tão maravilhoso. Talvez é o assunto magno, é a Bíblia Sagrada. Maravilha! Para participar também ele, que é pastor presidente do Ministério Tanque de Bethesda, escritor e professor Arnolfo Pinheiro. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado pelo convite de estarmos aqui. É um privilégio estar aqui nessa reunião. E vamos conversar sobre esse tema central mesmo da nossa fé, que é a palavra, né? A palavra, o verbo, né? Nós vamos estar aqui, vamos estar discutindo isso no sentido aí, no melhor sentido possível da palavra discutir, né? De levantar questões aí para enriquecer a todos quantos estão nos assistindo também. Deus abençoe você. Muito bem, vamos lá. Então, no Antenados de hoje, iremos ter uma conversa esclarecedora sobre a origem de um livro milenar, cercado de alguns mistérios e que sempre é motivo de boas conversas e curiosidade. A Bíblia Sagrada. Para o apóstolo Paulo, a Bíblia foi toda inspirada por Deus. Literalmente, soprada por Deus. Em concordância, o apóstolo Pedro falou que nenhuma profecia foi proferida pela vontade dos homens. Inspirados pelo Espírito Santo é que os homens falaram em nome de Deus. Os pastores, vamos começar aqui por uma primeira perguntinha. Como surgiu a Bíblia? E me diz uma coisa, existe algo que comprove a veracidade da Bíblia Sagrada? Pastor Rafael. A Bíblia Sagrada, ela vem sendo composta ao longo dos seus 1.500 anos. A Bíblia vem sendo produzida. Cerca de 40 autores ao longo, nós temos na Bíblia Sagrada 67 livros, 66 livros. E subdividida em dois testamentos, Antigo e Novo Testamento, Antigo Testamento 39 livros, Novo Testamento 27 livros. E aí, dentro desse contexto geral, nós temos diversos autores que falaram movidos pelo Espírito Santo. A comprovação que nós temos de que a Bíblia, ela é de fato e de verdade inspirada por Deus, ela nasce primeiro da própria Escritura Sagrada. É a própria Bíblia que dá testemunho de si, para que depois, então, nós possamos observar os testemunhos externos. Então, a gente parte da premissa de que a própria Bíblia fala de si mesmo como sendo palavra divina, palavra de Deus. O próprio Cristo Jesus deu essa autenticidade das Escrituras Sagradas. Ele falou das Escrituras como palavra de Deus. Na tentação no deserto, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, citando em Deuteronômio, escrito atribuído a Moisés. Jesus Cristo, outras vezes, falou também, citando a Bíblia Sagrada, citando o profeta Isaías, citando o profeta Jeremias, citando em diversas partes do seu ministério, a Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus. Então, a comprovação primária, ela nasce da própria Escritura. As Escrituras mesmo, ela sopra de si mesmo a autenticidade dela proveniente de Deus. Esse é o primeiro ponto. Logo após, nós, então, podemos enxergar as comprovações de pessoas que viveram bem próximo dos apóstolos, dos discípulos, que deram a própria Escritura Sagrada a credibilidade de ser ela a palavra de Deus, vivendo. A gente vê a história mesmo, comprova isso, a profecia de Daniel, por exemplo, que vislumbrou impérios que surgiriam posteriormente, como, por exemplo, o Império Babilônico, era o império que o Daniel estava submetido. Depois, na profecia, ele viu o Império Persa, ele viu o Império Grego, ele viu o Império Romano, impérios que surgiram posterior a ele. No próprio sonho de Nabucodonosor, o sonho que ele teve, e que ele não se lembrava, e que chamou os sábios para lembrar do sonho e interpretar o sonho ainda. Nabucodonosor viu o seu Império, viu o Império Medo-Persa, que sucederia o Império Babilônico, viu o Império Grego e viu o Império Romano. Impérios que surgiriam posteriormente. E isso está registrado nas Escrituras Sagradas muito antes de acontecerem. Então, nós temos na própria Bíblia Sagrada elementos que apontam para a história, história secular mesmo, que autenticam essa veracidade das Escrituras. Arnulfo? Isso, eu gostaria de complementar, porque desde o início, quando você citou aqui, pastor, a encarnação, né? O Jesus encarnado, o verbo encarnado, a palavra também, no sentido do verbo mesmo, né? A própria palavra de Deus, ela precisava ser encarnada. Melhor aqui, fazendo aqui um joguinho de palavras, encadernada, né? A palavra de Deus, para que todos nós tivéssemos acesso a ela. Mas o interessante disso é que, e muitas pessoas dizem assim, não, homens escreveram. Mas para evitar isso, é que Deus utilizou de cerca de 40 homens para isso, em tempos diferentes. 1500 antes de Cristo, você vai vendo essa construção, é uma construção de pessoas que não estiveram tão próximas, não viveram o mesmo contexto, não viveram a mesma história. Mas que, no final de tudo, quando nós juntamos isto, nós temos uma história perfeitamente adequada uma à outra ali. Desde Gênesis, quando você chega em Apocalipse, você é capaz de encontrar a palavra de Deus, ela faz isto, olha. Ela se fecha, ela se reencontra nisto. E o fato dessa história ser bem contada com 40 pessoas, bem contada, já demonstra exatamente a inspiração do Senhor. Isso nos lembra, em escola, um exercício em escola, onde o professor faz assim, aquele telefone sem fio, né? Fala uma palavra aqui, para um aluno aqui, quem é professor sabe disso, né? Fala uma palavra aqui e vai passando para o outro. Quando chega lá no final, a história está completamente distorcida e com a palavra de Deus foi diferente. 1.500 antes de Cristo. Então, ela começa lá e quando ela termina, ou melhor, quando a revelação chega a um determinado ponto, nós vamos encontrar uma perfeita, perfeita sintonia ali. Uma linha. É a presença de Deus aí. Maravilha. Pastor Fernando. É isso aí, um tema muito interessante, a Bíblia Sagrada, é o nosso universo como pastores, é a Bíblia. Nós lidamos com esse livro, o nosso dia a dia, como ministro do Evangelho, nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra, mas há uma relação muito interessante, muito prática, que eu costumo dizer, em relação com quem lida com a Bíblia. A Bíblia, primeiro, você precisa ler, depois você precisa crer, e terceiro, você precisa praticá-la. Se você lê com um bom coração, com um sentimento, com humildade, você vai ver ali Deus revelado nas Escrituras. Em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, Deus se revela pelas Escrituras. Depois, você precisa crer naquela palavra. E é através do crer que a sua mente se abre para a compreensão de quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo. E depois, o que eu considero também fundamental, é você, depois de ler, depois de crer, praticar aquilo que está escrito. Com esse ler, crer e praticar, a gente passa a entender a veracidade plena da inspiração das Escrituras. Maravilha, pastora Cláucia. Às vezes, quando a gente vai se deparar com a Bíblia, a gente pensa assim, puxa, a Bíblia é muito complicada. A Bíblia é muito difícil de entender. E, realmente, a gente precisa de algumas dicas para a gente conseguir ler e entender o que a Bíblia diz. Primeiro, que ela não está escrita em uma ordem cronológica. Então, você já foi em uma biblioteca? Você já foi alguma vez em uma biblioteca? Os livros, eles não são arrumados, organizados nas prateleiras, pela data de que eles foram escritos. Eles são organizados por assuntos. Então, eu quero estudar História Geral, eu vou para a estante de História Geral. Eu quero estudar Filosofia, eu vou para a prateleira de Filosofia. Então, é legal a gente entender que a Bíblia também é reunida, os livros foram reunidos por assuntos. Então, os profetas que estão lá depois dos salmos, mas eles viveram na época dos reis, eles viveram na parte antes dos salmos. Mas, para organizar esses textos escritos, ela foi por assuntos. Isso é uma coisa bacana da gente entender. Outra coisa importante, como o pastor Fernando falou aqui muito felizmente, é como a gente precisa não só ler para ter o conhecimento, a informação, mas como é um livro sagrado, a gente deve se aproximar dela com fé. Sabendo que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, como meus colegas aqui já disseram, é o Espírito Santo que vai revelar, esclarecer, nos fazer compreender esse livro santo. É o verdadeiro intérprete. Então, quando você for ler, quando você for ler a Bíblia, antes de ler, você fala, Senhor, me ensina o que está escrito aqui. Senhor, eu quero entender, eu quero compreender. E aí, eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre outras ferramentas que a gente precisa utilizar para entender um pouquinho mais esse livro. O que você acha que a pessoa que escreveu, o apóstolo Paulo e outros mais ali que citaram, narraram, Será que eles sabiam que o que eles estavam fazendo era a inspiração? Quem foi que definiu que o que foi escrito foi escrito por Deus, inspirado por Deus? Como é que ocorre essa definição da inspiração? Por quê? Será que eu recebo uma voz do alto, escreve isso? Como é que essa inspiração acontece? A confirmação acontece? Em que tempo? Em que período? Se é no exato momento que ela está sendo escrita ou é posterior, com o cumprimento dessa profecia e através das testemunhas, eles confirmam que aquilo que aconteceu era o que foi dito no passado? Como é que a gente sabe sobre a inspiração? Se a pessoa sabe, se o profeta sabe? É uma pergunta pertinente. A verdade é que o profeta, ele não sabe que está escrevendo algo que vai perdurar. Ele não sabe. Você pega Isaías, quando você pega o profeta Isaías, ele está falando de Jesus ali e tão claramente que parece que ele está até na cena, está até no contexto, mas não está no contexto. Então, ele está escrevendo algo que, evidentemente, para o tempo dele, e aqui entra uma questão da Bíblia, é a questão do contexto. O contexto, o momento em que o escritor está sendo utilizado pelo Espírito Santo para escrever algo e ele pensa que escreve para aquela comunidade. Mas aquilo ali serve para toda a humanidade. você pega, por exemplo, Apocalipse. Quando você pega Apocalipse, Jesus fala com João, escreve isso aí e você entrega às sete igrejas. Naquele contexto, era para sete igrejas. No nosso contexto histórico, é para sete períodos. E no nosso período hoje, é para todas as nossas igrejas. Então, na época, com certeza, João sequer imaginava isso. João imaginava aquele contexto dele ali, não imaginava nunca que estaríamos hoje aqui debatendo essa situação. Mas a palavra de Deus é necessário que a gente entenda ela assim. O contexto, o momento e a humanidade. São dois tempos numa mesma palavra. Existe uma palavra dentro de teologia chamada sensus plenum, na qual uma profecia, ela carrega elementos que alcança o povo do seu tempo, mas ela tem um objetivo que transcede o seu contexto histórico. Por exemplo, você olha para o profeta Isaías, olhando para si mesmo e vai dizer, quem deu crédito na nossa pregação? A quem foi manifesto o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Bem, se qualquer contemporâneo de Isaías pegasse o texto, jamais poderia pensar que Isaías estivesse falando da figura do Messias, diretamente. Então, a leitura de frente para trás, ou de trás para frente, é que nos permite fazer essa percepção. Mas nós encontramos também pessoas que escreveram cientes de que estavam escrevendo a palavra de Deus, por exemplo, os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos deveriam perdurar por gerações. Era a palavra do Senhor escreve, Moisés. É para as gerações futuras. E tanto é que o Ocidente, ele é forjado em cima da cultura judaico-cristã, baseado nesses fundamentos. Por exemplo, o não matarás é nossa cultura. Não adulterarás está dentro da nossa própria Constituição. Adultero é crime. Então, a própria Escritura Sagrada autentica a sua origem divina. E o apóstolo Paulo compreendia isso. O apóstolo Paulo compreendia isso. Eu penso que no Novo Testamento você vai encontrar um pouco mais de dificuldade na compreensão de que os homens escreviam, de fato, compreendendo que estavam escrevendo assuntos divinos. Mas no Antigo Testamento nós temos elementos, como Moisés escrevendo. Moisés mesmo vai dizer, olha, vai surgir um profeta semelhante a mim, apontando para o Messias. Moisés mesmo vai dizer que o povo deveria, haveria de ter um rei. E em tendo um rei, o povo haveria de se desviar do caminho. Eram profecias. Então, a gente vai encontrar elementos. Mas, de fato, muitos deles também não sabiam o que estavam escrevendo. Não sabiam o que estavam escrevendo. Vou escrever aqui, estou escrevendo aqui, algo que vai... Não, certamente, como o pastor bem colocou aqui, certamente não sabiam. É porque a gente tem que aprender a fazer uma boa exegese, né? Porque a interpretação errada pode comprometer o conteúdo da vida, a interpretação da vida. Porque você vê no Novo Testamento ali, o Apocalipse falando sobre, por exemplo, a marca da besta, 666. Se você for ver na guemátria judaica, que cada letra representa um número, 666 representa até o nome de Nero. Que ali estava falando da perseguição dos cristãos. Se você pegar 666, nome de Nero, e utilizar na guemátria judaica, vai sair 666. Mas, ao longo da história, o Hitler também bateu no 666. O Papa também. E aí, essa exegese, né, pastor Fernando, que a gente precisa saber interpretar, para não comprometer o texto bíblico ali, não cometer falhas teológicas. Essa questão do entendimento, se a Bíblia realmente é a palavra de Deus, ela aconteceu na história. Tanto é que o cânon sagrado, ele é formado através daquilo que Deus revelou ao seu povo. A Bíblia, ela aponta três povos para a qual ela é dirigida. A Israel, a igreja, não é verdade? E aos gentios, né? Então, de alguma forma, em algum momento, essa palavra que foi proferida pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes, pelos apóstolos, por médicos, como Lucas, chegou um momento em que o povo de Deus, através da sua liderança, concebeu que aquilo era a palavra de Deus. Maravilha. Eu vou precisar para um break, um rápido intervalo. O papo só está começando, né? Só estamos esquentando aqui. Você que está aí gostando, assistindo, ligado, aprendendo, anotando, é importante que você cresça na graça e no conhecimento. Não sai daí. Tem mais três blocos pela frente. O papo vai rolar muito aqui no Antenados ao geral. Nós vamos para um break, mas Antenados, volta já, já. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na geral, falando sobre o assunto muito pertinente para a igreja, que é a Bíblia Sagrada, é o centro, a regra da nossa fé. Lembrando que você pode participar conosco, anotando o telefone que está aqui, ó, debaixo da sua telinha. Salva ele no seu iOS, no seu Android. Manda para a gente uma mensagem de texto, perguntas, temas. Grava um vídeo no WhatsApp. Queremos a sua participação, é muito importante. Visita também nosso canal, que temos lá no YouTube. Temos todos os programas que você está assistindo. Nós colocamos lá com temas dos mais diversos. Dá um joinha, compartilha, anuncia para os seus amigos. Visita a nossa página no Facebook também. Colocamos os melhores momentos ali para você ser abençoado. Estamos no Twitter, no Instagram, nas mídias sociais para alcançar o seu coração e edificar a sua vida. Pastores, vamos lá, então. A Bíblia, ela contém a Palavra de Deus ou ela é a Palavra de Deus? Ela foi... O que foi inspirada? A revelação foi inspirada ou toda ela, o cânon completo foi inspirado? Porque a gente sabe que ao longo da história da igreja, houve, por exemplo, Marcião, que foi um inimigo da igreja, misturou os textos. O próprio Lutero, que não considerou Tiago como uma carta inspirada. Ele chamou de carta de palha. Não sei se é por causa do antissemitismo de Lutero. Mas você vai ver na história da igreja, críticas em relação ao cânon em geral. Tanto é que Enoque também, tu vê Paulo, você vê no Novo Testamento, muitos textos citando até... Falando de Enoque, Enoque não foi incluído no cânon. A pergunta é, como é algo foi perdido ou modificado com as traduções? Como é que a gente pode entender essa pergunta aí? Essa questão da inspiração, se ela é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus, a gente precisa entender qual é a essência da Bíblia. O que a Bíblia quis falar? Que comunicação é essa que Deus quis trazer à humanidade? Então, Deus, para se revelar, ele precisava se revelar de uma maneira acessível ao ser humano. Porque em toda a sua glória e majestade, nós não compreenderíamos a grandeza de Deus se ele não nos falasse dessa maneira. Então, ele vai falar durante a vida, no cotidiano, na história, através dos profetas, através dos salmos, ele vai se revelar a nós. Agora, é importante a gente compreender que, claro, os homens que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, viviam numa época. Então, precisavam usar a linguagem daquela época. Se nós fôssemos escrever hoje, por exemplo, a nossa vida de fé com Deus, o testemunho da nossa igreja, nós usaríamos expressões que certamente não tem na Bíblia. Nós falaríamos de eventos, de congressos, nós falaríamos... Deus se manifestou naquele congresso, nós tivemos um retiro espiritual, que foi uma bênção. Nós registraríamos a presença de Deus e a manifestação de Deus no nosso contexto. Então, é importante a gente entender isso. A essência foi a comunicação do amor de Deus, a busca de Deus por esse ser humano que se perdeu no pecado. A história de Gênesis a Apocalipse é um Deus que vai ao encontro desse ser humano. Perfeito isso aí. Inclusive, até porque, no mundo secular, quando se fala na Bíblia, a pessoa quer encontrar na Bíblia um livro de história. Quer encontrar um livro de história. Onde estão os dinossauros aqui? Onde estão não sei o quê? E não sei o quê. Mas nós precisamos entender qual é o sentido primeiro da palavra de Deus. O que Deus quis com isso? É se revelar, se revelar ali. Então, evidentemente, que dentro de um contexto, como a pastora disse aqui, o contexto daqueles que estavam sendo utilizados como instrumentos, como escritores ali da palavra. Então, se fosse na nossa época, realmente, nós citaríamos alguma coisa aqui e acolá. Quando você pega Paulo falando, não, senhor, mas eu digo, aí você fala, isso é inspirado por Deus? É, a Bíblia toda é inspirada. Porque, mas não foi Paulo que falou? Sim, ele falou, e Deus inspirou para que nos mostrasse o seguinte, há o livre-arbítrio também. Então, há detalhes na palavra que a gente precisa compreender, como que Deus inspira para nos mostrar a posição do homem, a condição do homem, a inspiração não significa que Deus inspirou no sentido assim, olha, tudo isso aqui é o certo, e tudo isso aqui é o errado. Não, lá dentro há coisas, há atitudes humanas erradas, que foram inspiradas para serem colocadas ali. A inspiração é, Deus inspirou para que fossem colocadas ali, para que fossem registradas, para que nós aprendêssemos coisas com isso. É, eu costumo usar um método pedagógico e dizer que a inspiração das escrituras corresponde à inspiração do ensino e da escritura. Mas não significa que há inspiração em todas as palavras. Vou dar exemplo, na Bíblia Sagrada nós encontramos Satanás falando, Deus soprou a palavra no ânimo de Satanás para que ele fale? Nós encontramos, por exemplo, os amigos de Jó falando a respeito de Deus, daquilo que não vinha de Deus. E o próprio Deus vai dar testemunho que ele mais não falou daquilo que era dele, e manda Jó orar por ele faz. Então, o que está inspirado aí? O registro, como o pastor bem colocou. O registro, como o Paulo vai dizer em Romanos capítulo de número 14, capítulo 15, versículo 4, se não me falha a memória. Tudo contra outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência das escrituras tenhamos esperança. Então, precisamos distinguir entre o escritor e os escritos. Os escritos têm validade para sempre, está aí, permanente, continua para nós, e até mesmo as experiências amargoas, como bem o pastor colocou aqui, é fundamental porque aquilo ali tem a chancela do divino, tem a chancela de Deus, mostrando os erros dos homens, mostrando as faltas dos homens. E aí as pessoas falam, mas você vai encontrar um Davi sanguinário nas escrituras sagradas, como é que ele pode ter sido inspirado por Deus? Os escritos dele foram inspirados por Deus. Não os atos dele, os atos dele a própria Bíblia reprova. Exatamente, exatamente. A Bíblia é um livro tão autêntico a respeito dela mesmo, que ela vai reprovar, inclusive, as atitudes dos próprios seres humanos, a fim de que, desclaro, que Deus não encoberta absolutamente nada. Não há criatura alguma encoberta diante dele, ante todas as coisas, e tão nuas e patentes aos olhos de quem temos que tratar. Maravilha, pastor Fernando. É, é um tema muito interessante, essa colocação sua, Rafael, sobre a questão da inspiração do registro, é muito esclarecedora. Às vezes as pessoas pensam assim, tem alguns textos que Satanás está falando lá, versículos Satanás, aquilo ali é inspirado? Verdade, bem colocado aqui, o registro foi inspirado. Toda dificuldade em relação à compreensão das escrituras, obviamente, não é da parte de Deus para nós. Nós é que temos as dificuldades, devido à nossa limitação, trazida por questão da nossa natureza pecaminosa. Por exemplo, a cronologia, você acha que pode influenciar? Porque, por exemplo, ali na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que está no céu, ali no final dele, que vem o teu reino, aquele texto ali, Jesus não necessariamente falou naquele exato momento, ele falou em outro momento, mas o tradutor, ele pegou e achou pertinente colocar aquele versículo ali, não alterou porque Jesus disse aqui, só não disse naquele momento. De repente, a cronologia dos textos, a mudança, será que isso é fundamental? Ela altera a interpretação? Pode trazer algum tipo de prejuízo para a nossa interpretação e pregação? A Bíblia é um milagre exatamente por causa disso. Até mesmo em relação quando o cânon é formado, eu creio que o cuidado de Deus estava ali. Por isso, a Bíblia é um milagre de Deus para nós. É o grande presente de Deus para nós. É a palavra de Deus. E essa palavra é tão preciosa que a Bíblia mesmo diz que ela vai permanecer até no céu. Porque quando nós chegarmos no céu, nós vamos lidar diretamente com aquele que é a palavra, que é Jesus. Então, não há dúvidas quanto a isso. Eu lembrei de uma frase do Espúrgio, um príncipe dos pregadores, né? Ele disse o seguinte, olha, se Deus me mandar pregar a eternidade toda, a única coisa que eu posso dizer é dar-me uma Bíblia. Dar-me uma Bíblia, né? A palavra de Deus vai ser eterno. É verdade, é verdade. Então, nós vamos prestar para um break, um rápido intervalo. Você vê que o tempo, quando o papo é bom, passa rapidinho. Tem mais dois blocos pela frente. Você não pode perder. Estamos aqui para abençoar e edificar a sua vida. Não sai daí, que Antenados volta já, já. Antenados, a Zeral está de volta aqui para o terceiro bloco. Sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença e audiência. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas é você que está aí nos assistindo todos os dias, anotando, aprendendo, compartilhando com as suas redes sociais, divulgando a palavra de Deus. Como missionário, estamos aqui numa grande obra que Deus está realizando. Então, faça parte dessa obra que Deus está realizando. Sempre digo isso lá na igreja, que às vezes tem pessoas que reclamam. Não reclame, não olhe para o lado. Seja a transformação que você quer ver no seu país e na sua igreja, vai começar a partir de você. Então, esse é o meu incentivo para você no dia de hoje. Pastores, vamos lá para mais uma pergunta. A Bíblia é uma composição única de vários autores, escrita em tempos, línguas e culturas diferentes. Será que... Como é que a gente tem que contextualizar a palavra de Deus para os dias de hoje? Você encontra ali, Paulo, por exemplo, escrevendo aos corintios, que ele fala para usar o véu. As mulheres têm que usar o véu. Aquilo ali é questão cultural. As igrejas hoje não precisam colocar o véu. Ali parece que o véu era sinal de respeito, de mulher, de família. Então, como é que a gente faz, sabendo que a Bíblia foi escrita em outros tempos, por outras culturas? Como é que é essa adaptação? A gente precisa entender o seguinte, que essa questão, e aí entra que é uma questão do equilíbrio na interpretação. Porque, senão, nós vamos criar aí uma situação terrível. Até na roupa, né? Nós vamos ter que voltar há 2 mil anos atrás aí, usando túnicas, essa coisa toda. E quando ele fala do véu, o nosso contexto agora, a gente precisa aplicar isso aí... O princípio. O princípio, exatamente. É o princípio, não é o véu em si. Mais ou menos, eu vou voltar um tempinho, é o não matarás. Aí você diz assim, mas eu não mato. Às vezes, nós matamos até mais pessoas do que nós pensamos, né? Até dentro das igrejas, né? A fofoca, a murmuração, a calúnia. E isso também faz parte do matar, né? Então, o princípio, o princípio é que nós precisamos entender. E uma coisa também importante, quando a gente pega um livro que é tão antigo, escrito por pessoas tão diferentes, em épocas tão diferentes, com culturas específicas, a gente precisa botar o óculos da história. A gente não pode querer entender alguns conceitos que a Bíblia vai falar, algumas narrativas, alguns episódios, com a cultura que a gente tem aqui no Brasil, no ano que a gente vive, na época que a gente vive. Então, a gente precisa entender onde aquele texto está mergulhado. A mulher, por exemplo, na Bíblia, é um assunto que deve ser estudado com muito cuidado. Porque se a gente simplesmente pega o texto e aplica no dia atual, a gente vai eliminar a mulher. A gente sabe que, por exemplo, no culto, a mulher nem entrava, né? Precisavam de dez homens para iniciar o culto. Até na época de Jesus. Há um certo preconceito com as mulheres antigamente. Até o próprio Jesus ali, no poço e tal, desconstrói isso. Você sofre algum preconceito, pastora Glaucia, ainda com essa relação machista? Ou interpretação cultural da... O entendimento de que o ministério é algo... É, exclusivamente masculino. Bom, eu já tenho uma caminhada de mais de 20 anos como pastora. Então, no início, sim, havia uma rejeição até da igreja local por considerar que só o homem poderia liderar uma igreja. Só um homem poderia ser pastor. Mas, eu acho que, com o tempo, a mentalidade da igreja foi amadurecendo, o papel da mulher foi ficando incontestável na sociedade. E também a própria análise do texto bíblico, quando o Senhor fala na palavra, né? Paulo fala que não há judeu, não há gentio, não há grego, não há homem, não há mulher, não há escravo. Há um povo que serve a Deus. Então, vê-se agora a mulher, ela não é chamada porque ela é mulher, ou alguém não é chamado porque é homem. Alguém é chamado porque é povo de Deus, né? Para desenvolver um ministério. Eu acho que ainda temos algumas barreiras aí a serem enfrentadas no Ministério Pastoral Feminino, mas eu imagino, eu penso, eu constato que hoje é muito mais fácil a gente ter esse diálogo com pastores, com colegas que servem a Deus no ministério. Pastor Fernando? Nós temos que entender muito bem o que a Bíblia diz para o nosso tempo. Ela foi escrita há muito tempo atrás, mas apesar de ser um livro antigo, como disse muito bem aqui a pastora, ele é atual, ele é aplicável. Por quê? Porque a natureza humana não mudou, ela é a mesma. Os problemas mudaram um pouco, deram uma maquiagem, houve uma modificação devido ao tempo em que nós vivemos, mas a realidade humana é a mesma. E nós temos que pegar a Bíblia e aplicá-la para o nosso tempo. É a famosa contextualização. Mas essa contextualização, ela não pode abrir mão daquilo que a Bíblia é na sua radicalidade. O que é pecado na Bíblia, é pecado lá dos tempos. Qualquer geração. Qualquer geração. Desde o Éden, não é verdade? E é pecado hoje. É aplicar os princípios bíblicos dentro do contexto. O que a Bíblia está falando hoje. Exatamente. Esse é um ponto importante, porque a própria pergunta nos leva à compreensão do processo que as Escrituras sofreram ao longo da sua composição. A gente está falando de uma revelação progressiva. A Bíblia não foi entregue de forma instantânea. Então, ela respeita também o contexto. O contexto em que Moisés recebeu a Torá foi um. O contexto dos juízes é outro. O contexto dos juízes é outro. O contexto dos salmos, muitas vezes, casam com o contexto dos juízes. O contexto dos profetas casam, muitas vezes, com o contexto dos juízes. Mas você vai encontrar o profeta pré-exílio e o profeta pós-exílio. Então, você encontra cada um entregando uma mensagem dentro da contextualidade. Mas uma observação interessante é que nenhuma das mensagens, por mais contextualizadas que elas fossem, elas jamais contradiziam aquilo que já estava estabelecido. Toda a mensagem, ela vinha numa linha fina, muito, muito correta. O contexto revela a Deus. Dentro da progressividade, não há contrariedade aos princípios já estabelecidos. Então, a progressão, ela não contraria o que já está. Muito pelo contrário. Jesus falou isso muito claramente. Jesus falou em João, capítulo 5, versículo 39, falando para os fariseus, vós examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Testificam dele. Ou seja, Jesus, conquanto não apareça claramente no Antigo Testamento, ele é Jesus. Você vai observar que a mensagem central é Jesus. Calvino vai dizer que a mensagem do Antigo Testamento é cristotélica, isto é, ela aponta para Cristo. Sendo que no Novo Testamento nós temos uma mensagem cristocêntrica, ele é a base, ele é a mensagem na boca dos apóstolos. E os apóstolos vão utilizar exatamente com óculos da revelação, porque o Antigo Testamento é sombra, no Novo Testamento, nós temos essa cortina aberta, esse apocalipse diante dos homens, que é o próprio Cristo, manifestando a grandeza de quem Deus é na linguagem do apóstolo Paulo, ele é a expressão exata do seu eterno ser. Ele é, na linguagem do Hernandia Lopes, exegese de Deus. Isso. E aí você percebe, por exemplo, que o apóstolo Paulo vai olhar para o Antigo Testamento e vai perceber que ela toda aponta para a pessoa do Messias, para a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento não tem uma pregação a respeito da vida dos profetas, não tem uma pregação a respeito da vida dos reis, não tem uma pregação a respeito da vida de Abraão, dos patriarcas. Nós temos uma mensagem a respeito da pessoa de Jesus Cristo, por meio de quem os profetas, para quem os profetas apontaram. Aí aponta para um outro seguinte, que é a questão da causalidade, mediação profética e autoridade das Escrituras. A causalidade das Escrituras é Deus. Deus é a causa dela. A mediação profética são os homens que Deus levantaram a seu tempo para falar da verdade de Deus. E o produto final é a própria Escritura registrada, que é a fonte de autoridade para a nossa vida. Portanto, nós também que falamos estamos debaixo dessa autoridade. Se nós pudéssemos resumir isto, estaríamos em duas frases assim. O Antigo Testamento, ele virá. Ele anuncia isto. Ele virá. E o Novo Testamento é, ele veio. E a gente vê em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, essa revelação de Deus para o ser humano. De um projeto que no Éden nos é dito da queda do homem, até a redenção através de Cristo Jesus. E uma mensagem impressionante, porque como o pastor Fernando estava dizendo aqui, ela é atemporal. Ela serve para todas as épocas, para todos os povos, para todas as culturas. Minha avó pode ter lido a Bíblia e ter tido um encontro tremendo com Deus. Eu vou ler. Meus netos lerão. E essa palavra, ela vai se renovar. Ela permanece. Ela permanece. Inesgotavelmente. Mas a palavra permanece. Onde vocês encontram uma contextualização positiva da igreja brasileira hoje? Porque hoje a gente lida com a mídia, a gente lida com a cultura do bairro, local. Onde vocês encontram uma contextualização positiva? E até onde a igreja pode ir que não comprometa o princípio dela? Porque eu sempre cito aqui um livro que eu estou lendo, do discipulado, de Bonhoeffer, que é muito conhecido, de Etric Bonhoeffer, e ele fala sobre exatamente a igreja ser secularizada. Perigo, não é? A graça barata e a graça preciosa. Essa graça barata que pode perder com os princípios dela. Como é que a gente pode se envolver com a sociedade? Que tipos de ferramentas a gente pode utilizar da nossa cultura para poder dialogar com a cultura em que a gente vive? E, ao mesmo tempo, até onde eu posso ir? Nós vamos tomar agora como base aquilo que nós estamos debatendo aqui. Nós precisamos voltar. Ultimamente tem se falado muito de uma nova reforma. Nós vamos fazer agora 500 anos de reforma. E muitos têm falado, não é necessário uma nova reforma na igreja? Não, eu creio que é necessário um retorno, não é uma nova retorno. Acho que é renovação a minha palavra. Nós precisamos retornar ao quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Só a escritura, só a escritura. Exatamente, porque nós misturamos muito. Nós estamos vivendo um tempo em que se misturou muito a questão de liderança. É quase que o líder hoje passa a ser quase que um vendedor. Como vender bem um produto? Então, tem toda uma técnica para isso. E, quando se tem só a técnica, não há transformação. E a palavra, ela é transformação. Eu percebo, pastor Pablo, que, nesse contexto que você levantou, como nós podemos contextualizar as escrituras, John Stott, no livro Contra a Cultura, ele vai falar que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que vai numa contramão. Ela tem uma proposta de contramão. A começar pela estrutura deste mundo. Nós vivemos num mundo caído. Então, não é uma proposta de descer. O reino não é uma proposta de você nivelar a cultura do Evangelho com a cultura deste mundo. Porque esse é o perigo da secularização que Dietrich Bonhoeffer, ele apresenta, que é você baratear a graça. Agora, o Evangelho propõe uma regeneração da cultura. É você trazer a cultura do reino e elevar o contexto social e cultural em que a igreja está inserida. É preciso labuta, é preciso, debaixo de muita oração, você enxergar, sem que você comprometa a mensagem do Evangelho, mas contextualizar, sem baratear a graça de Deus, apresentar a mensagem do Evangelho. Hoje, você encontra, dentro do contexto que a gente vive, por exemplo, casamentos dos mais diversos. Dos mais diversos. E a gente volta a tratar da questão do casamento homoafetivo, por exemplo. O que a Bíblia diz a respeito disso? Então, a partir dessa premissa que a cultura tenta impor, eu vou, então, abrir mão das Escrituras Sagradas para que eu possa me adaptar à realidade contextual? Não, absolutamente não. São princípios, princípios são inegociáveis. A gente não pode abrir mão de princípios. Até foi dito aqui, né? Pecado é pecado. Desde o Éden, pecado é pecado. Eu penso que o que a igreja deve fazer é facilitar essa comunicação. Então, por exemplo, nós podemos utilizar nas músicas ritmos. Se eu estou no Nordeste, eu utilizo os ritmos que o Nordeste está acostumado a ouvir, que o Nordestino está acostumado a ouvir. Se eu estou no Rio, eu posso me apropriar de algum tipo de música para tornar acessível a mensagem da cruz. Agora, a mensagem da cruz, a mensagem da redenção é a central. Sem abrir mão dos princípios, porque são inegociáveis. Os princípios bíblicos, eles vão permanecer, precisam permanecer. E, na verdade, a igreja é que tem a resposta para a sociedade. Não é a sociedade que tem a resposta para a igreja. Nós somos... A palavra diz o quê? Que nós somos o sal. Ou seja, quem tempera, quem traz o tempero, quem precisa trazer o equilíbrio para a sociedade é a igreja. É, somos a relevância, né? Exatamente. É, nós temos um dos exemplos que eu acho mais interessante em relação à pergunta que você fez, é a compreensão que Davi teve do seu tempo. E, quando a gente olha para aquele episódio de Davi, quando ele vem adorando ao Senhor de forma espontânea, alegre, saltitante, né? Nos aponta um caminho. Um caminho da liberdade. Mas a liberdade com responsabilidade e com compromisso com a verdadeira doutrina bíblica. Nós não podemos abrir mão, independente do momento em que nós estamos vivendo, da cultura em que nós estejamos inseridos, de entender aquilo que a Bíblia estabelece como verdade. Verdade, verdade que não pode ser removida. Verdade que não pode ser até mesmo interpretada. Entendeu? Porque tem certas coisas que estão na Bíblia e são fatos que não podem ser modificados. E Davi, ele traz essa questão do contexto de um verdadeiro adorador. Como ele abriu um caminho para nós entendermos aquilo que Deus está falando em nosso tempo. E entendemos que, independente da cultura em que estejamos, do local em que estejamos como igreja, nós podemos ter uma mensagem que alcance o coração das pessoas. Se não abrirmos mão da presença do Senhor Jesus na nossa vida, do compromisso com a palavra de Deus na sua pregação, no seu ensino, na sua integralidade. Isso nós não podemos abrir mão. Maravilha! Vamos para um break, mais um rápido intervalo, tem mais um bloco aí que vamos finalizar com chave de ouro, você não pode perder. Pega só um suco, um café, um biscoitinho, volta para cá que tem mais antenados. Volta já, já! A antenada Zerosa está de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre a Bíblia Sagrada, a importância da Bíblia Sagrada. Uma perguntinha que vem aqui agora, é como é que o processo de tradução se encaixa com a inspiração, a inerrância e a infalibilidade da Bíblia. A gente sabe que Deus não se prova, Deus se vive. Se eu provar a existência de Deus pela física, pela ciência, eu mato a fé, porque a fé é uma experiência, é um dom de Deus, é questão de fé e esperança. Mas, como que a gente consegue comprovar, testemunhar, testificar que aquilo que está sendo escrito, eu sei que é questão de fé e esperança, mas como é que eu faço para testemunhar e testificar que aquilo que está escrito, de fato, foi inspirado? É alguma experiência externa, interna, pública? De onde que a gente consegue encontrar? E um minuto para cada um, que só tem poucos minutos, vamos lá tentar responder aí nessa minutete. A questão aqui, eu quero só me deter numa questão que muita gente questiona isso, sobre a tradução. Quando você passa de uma língua para outra, e eu costumo entender isso mais ou menos assim, se você usa o seu cabelo, como está a pastora ali hoje, registraram aí, a pastora lá está com o cabelo ali, com a segunda cor ali, né? Se ela mudar aquela cor do cabelo, ela continua a pastora. A essência dela permanece. A essência permanece. O único que não permanece com a essência é o Superman, porque o Superman, ele tira aquele óculos e ninguém reconhece ele, né? Mas se eu tirar o óculos aqui, eu continuo, né? O mesmo Arnulfo, a mesma pessoa, né? Então, alguma coisa, ainda que se mude na tradução, no sentido da palavra, adaptação à palavra, mas a essência daquilo que Deus quer passar permanece. A essência permanece. A tradução, o contexto da tradução, a gente vai perceber, por exemplo, a língua hebraica já começa nesse ponto aí, que ela escreve da direita para a esquerda. E, por exemplo, o português é inteiramente diferente. Existem palavras no português que você não encontra em uma outra língua, como, por exemplo, saudade. Você vai falar com uma pessoa de outro país sobre saudade, a pessoa entra em crise. Saudade? O que é saudade? Ela não conhece essa palavra, não faz parte do vocabulário dela. Então, a mesma coisa. Na tradução, muitas vezes, se faz uma adaptação de algum termo para que nós alcancemos a proposta de uma língua que não tem esta palavra na nossa. Lutero sentiu dificuldade, por exemplo, quando estava traduzindo o Novo Testamento, porque vontade na língua alemã, você não tem uma variante quanto na língua grega. Você tem, na palavra grega, vontade, vários termos gregos para vontade. E aí, Lutero encontra exatamente essa dificuldade. Você tem que entrar dentro do Espírito da Escritura. Você tem que enxergar... Você tem que entender com a mente de Deus ali. Por trás do próprio texto ali. O contexto é que vai determinar. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Romanos, capítulo 10, versículo de número 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim ali, a palavra fim, é telos do grego. É um termo ambingo. Tanto tem a premissa de chamar a atenção para fim de finalidade, de apontamento, de propósito ou de objetivo, bem como traz o conceito de término. E aí, do que Paulo está tratando ali? No texto, a luz do contexto. Paulo está mostrando a luz do contexto que o propósito da Torá é o Messias. E aí, aludindo agora a Carta aos Gálatas, Paulo vai falar que a lei serviu de aio, de pedagogo. Então, traz exatamente essa questão. Então, o contexto, quando a gente tem uma variante de palavra, o contexto vai determinar aquilo que nós estamos traduzindo. É, fazendo o princípio de que a Bíblia não vai se contradizer. De forma alguma. E é importante também a gente destacar que, na tradução de cada palavra, os estudiosos mesmo atestam o trabalho muito fidedigno, de filigrana mesmo, dos tradutores e de quem fazia as cópias dos textos. Então, é um trabalho que foi com muito critério, com muito rigor, buscando ajustar a linguagem para os vários povos. Maravilha. Pastores, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. O papo aqui foi uma bênção. O tema foi sobre a Bíblia Sagrada, que é, como eu disse, a regra de fé, a nossa paixão, o nosso amor, o nosso segmento, a nossa cultura, a nossa prática, a nossa vida, a nossa esperança. E obrigado, Brasil. Obrigado a você que nos assiste. Um beijo grande e até a próxima. Um beijo grande e até a próxima.